Fala rapaziada, Bruno Clash na área e mais um vídeo pra você hoje com Battlelands Royale, isso mesmo, um novo Battle Royale de celular, mano, você consegue já baixar agora mesmo, totalmente em português, muito bacana, os links vão estar aqui embaixo na descrição, mano E o pessoal do Battlelands Royale mandou pra mim isso daqui, ó, 10.125 moedinhas pra gente poder gastar aqui, comprar nosso passe de batalha, galera, comprar vários skins, vão vir vários skins pra gente também Então hoje é dia da doideira, vamos comprar tudo, rapaziada, mas é claro, agradecer aí o pessoal do Battlelands Royale que mandou o ouro pra gente comprar, as moedinhas pra gente poder comprar tudo isso, galera Então vamos lá, ó, ó, eu tô bonitão aqui, tô de terno e gravata, rapaziada, e vocês vão ver que é muito legal esse jogo, então baixa aí pra jogar comigo, meu nick aqui, ó, Bruno ClashYT, vocês estão vendo aí na tela também Vamos então agora pegar o passe de batalha pra poder começar a jogar de um outro nível, né, rapaziada, então vamos lá, vamos ver aqui o nosso passe de batalha, o que tem Continue assim, combatente, não perca essas incríveis recompensas do passe de batalha, consiga instantaneamente e muito mais quando você aumentar o nível E aí você tem ali duas skins já mostrando, deixa eu ver isso aqui, ó, tem essa skin a Neil Armstrong, tem essa aqui, ó, esse paraqueda, também tem essa solo Beleza, esses gestos aí que ele faz e o paraqueda dos primeiros socorros, é isso? Acho que é isso mesmo Então, vamos comprar agora aqui, mano, nosso passe de batalha, molecote, vamos comprando agora passe de batalha, temporada 1, já foi comprada Recompensas do passe de batalha imediatas, temos ali tudo isso aí, cara, dois, é, paraquedas, um, não é dança, né, um gesto ali e também uma, uma outra skin, mano Vamos dar uma olhada aqui, ó, tem essa skin comum, tem essa skin comum também da menininha e agora tem essa aqui do Len, a lendária Essa aí, ah, mano, o negócio é muito legal, deixa eu ver aqui, ó, ah, eu tenho essa aqui, ó, que ele faz e solta um coraçãozinho, acho, se não me engano É isso mesmo, ah, não, coraçãozinho avisando que eu tô, que ela é nova, então é muito bacana, galera, vamos deixar isso aqui E deixa eu ver aqui, ó, que nós temos os paraquedas novos, eu vou deixar isso aqui, ó, do pronto-socorro, mano, do socorro Muito legal, né, galera, deixa eu ver aqui o que tem mais, ó, vamos aqui na loja, temos aqui, ó, um guarda-chuva pra cair como paraquedas Tem o Cores da Vitória ali, ó, o paraquedas do Brasil e tem a skin do Matador, nós temos 9.535 Tem ali, ó, mais 15 níveis do passe de batalha, então hoje nós vamos comprar tudo no passe de batalha Vamos, vamos comprar todo o passe de batalha, mano, vamos ver o que vai dar pra fazer, vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos lá, então, comprar aqui 15 níveis do passe de batalha, comprando agora porque o Battlelands me deu aí Olha o que nós ganhamos, meu amigo, eu quero ver Ganhamos aí mais moedinha, temos ali o paraquedas LOL, muito top Temos esse novo gesto, um outro paraquedas, uma nova, não é dancinha, né, mas é um gestual Tem também ali o paraquedas de balão, tipo o balão do padre Mais uma skin, a skin, mano, essa skin é muito legal A skin parece aquele molequinho dos incríveis, mano E tem bastante coisa aqui, ó, tem a do dinheiro que ele Tô rico, tô rico Tem o pirata também, mano, muito top Já fomos ali pro nível 17 Vamos ver agora o que aparece, ó, tem mais ali pra comprar ainda também Vamos comprar tudo e depois a gente vê, mano Vamos comprar tudo e depois a gente vê, mano Vamos lá, então, comprar mais 15 níveis Compre agora, show de bola Compramos, ganhamos mais coisa aqui, olha isso Olha o que a gente, ganhamos, mano Ganhamos o Fred Kruger, é isso mesmo? Mano do céu, mano Dancinhas, dancinhas Muito legal, muito legal Tem mais 15 ali, deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver o passo de batalha Compre níveis do passo de batalha Dá pra comprar tudo, será que dá pra comprar tudo de uma vez, mano? Tem muita coisa ainda, mano, ó Vamos ver agora o que dá pra comprar, ó 15 níveis, beleza, vamos comprar mais 15 níveis Temos mais skin, mais dança, mano Muita coisa Nossa, uma galinha de paraquedas Mano, um hot dog de paraquedas É muita coisa Vamos comprar mais, vamos comprar mais Eu quero comprar, vamos ver se dá pra comprar tudo, mano Eu quero ver se dá pra comprar tudo Olha, mano, olha esse skin, mano É o Bruno Clash É praticamente o Bruno Clash essa skin aqui, mano Olha isso aqui Mano, eu vou ver daqui a pouco, mano Eu vou ver daqui a pouco Porque a gente precisa ver se dá pra comprar mais Eu quero saber se dá pra comprar mais Ih, não dá, não dá, não dá Ô, que triste, mano Ah, já estamos no máximo 50 Nível máximo atingido São 50, não são 100 São 50 Então, consegui liberar ali também, ó O Bubba Parece o Bruno Clash, não parece, mano? Você tá louco? Só faltou o Barbão aqui, ó Do lado aqui, ó Ah, moleque Não sabemos com certeza de onde vem o Bubba Mas será que isso importa? Vamos ver aqui o que a gente tem, então De novidades, mano, ó De paraquedas temos todos esses Tem esse aqui Vermelho e branco O do LOL Tem ali, ó Esse daqui também O Raro Tem esse daqui, ó Que parece ali um kit médico Melancia Mano, lendário Vários lendários aqui, ó Olha esse lendário que top, mano Tem essa aqui da galinha também O Hot Dog A Bananona Tem esse aqui, ó Esse O Balão também Mano, muita coisa top aqui, né, mano? Qual que eu vou escolher? Acho que eu vou escolher aqui, mano O... Vou escolher o lendário, né, mano? Botar... Pagar de lindão, né? Pagar de... De cara zica da balada Temos esse aqui que é o Bubba Tamo aqui, ó Vendo o Bubba aqui, ó De Buenas Tem aqui esse aqui Tem o Maninho Tem aqui o Pirata O Fred Kruger Olha aqui, mano Que doidão, mano Esse maluco é doido, hein? Tem o... Tipo o xerife Acho que deve ser isso Tem a, mano A menininha de cachorrinho, mano Ó, esse aqui é doideira também Tipo um pirata morto O lendário que eu já mostrei Esse lendário aqui também Esse aqui que é zica da... Ah, não vou jogar com ele, mano Não vou jogar com ele essa partida, mano E aqui Esse aqui que é zica também, mano Olha isso aqui, cara Que louco Vamos ver aqui agora Tem as dancinhas, ó Tem as... Tem os gestos Essa dancinha aqui Hey! Tem essa aqui também, vamos ver Uma dança de leves Tem essa aqui lendária Deixa eu ver essa aqui, ó Essa aqui é da hora também Vamos ver essa aqui Tem essa aqui também Da hora, da hora E essa aqui do dinheiro Eu vou do dinheiro Eu vou do dinheiro Eu vou do dinheiro Vamos dar do dinheiro E é isso, mano Conseguimos chegar ao nível máximo ali Do passo de batalha Agora então... Ah, deixa eu mudar Eu não vou com essa aqui não Eu vou com outro carinha Eu quero o... Cadê, 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 cadê Ah, eu quero esse aqui, ó Quero esse aqui Ah, moleque Moleque é zica Esse molequinho é zica Dos incríveis, tá ligado? Tipo o Flash dos incríveis, mano Vamos então jogar um pouquinho E vamos ver o que vai rolar, galera Se você estiver jogando já também Comenta aqui embaixo agora Se você joga Se você é bom no jogo Comenta aí embaixo Que eu quero saber E vamos ver se a gente mata alguém, né, galera Vamos ver qual que vai ser E bora lá Se inscreve no canal Se você não está inscrito ainda Estamos chegando aí a 910 mil inscritos Falta pouco aí pra um milhão, mano Se Deus quiser, vamos chegar Deixa o seu like aqui no vídeo Pra mais vídeos também de Iberolentes E é isso aí, rapaziada Bora lá, então Vamos jogar agora Aqui, ao vivo No canal Bruno Clash Então vamos lá É isso aqui, galera, ó Esse é o mapa Eu posso cair em qualquer lugar, ó Posso cair em qualquer lugar Tá bacana, de leves Vamos ver onde eu vou cair Deixa eu ver Acho que eu vou cair aqui Não, vou cair aqui não Vou cair mais aqui, ó Eu vou cair aqui, vou cair aqui Tá no hospital Eu vou cair no hospital por enquanto E vamos ver como vai ser Depois a gente vê se muda Ou se continua Então bora lá Agora é concentração Porque agora nós vamos jogar Ao vivo Aqui no canal Bruno Clash E olha lá, meu moleque Flashzica da balada Com o meu Opa, opa Vamos pegar aqui Já vamos preparar aqui, ó Pra pegar Tudo que a gente precisa Então é isso aqui, galera Essa é a ideia Vamos tentar pegar aí Tudo que a gente precisa pegar Já temos Já estamos armados Vamos pegar ali umas balitas de leve Deixa eu ver aqui Se a gente consegue pegar essas balas De levezinho Vamos pegar aqui também Esse escudinho aqui, ó Beleza Já pegamos o escudinho Vamos ver o que tem mais pra cá Opa, a safe já definiu ali Tem a sniper também Mas não vou pegar a sniper não Mas não vou pegar a sniper não A sniper é boa Mas ela é É meio devagar às vezes, tá ligado? Vamos ver se a gente pega Esse escudinho aqui Belezura Opa, já tem maluca ali, ó Matamos Matamos, matamos, matamos Beleza Pegamos ali o maluca Já matamos o maluco Show de bola Deixa eu ver se a gente consegue ali, ó Aqui não precisa É, tô viajando Tô viajando Matamos um já, galera Mata, 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 mata Mata, mata Mata Matamos Matamos Cara, essa aqui eu fiquei com medo, hein Essa aqui eu fiquei com medo Deixa eu até ali pegar mais aquele kit ali, mano Porque, mano Meu amigo Essa aqui eu fiquei com medo, mano Matamos dois Matamos dois já Tá chegando avião ali Vocês viram Eu precisava de escudinho, mano Eu precisava de escudinho, hein Opa, preciso ir pra safe agora, hein Preciso ir pra safe Vamos lá, então Matamos dois Tem 20 vivos A área tá encolhendo ali Vocês viram que a área tá encolhendo ali também Mano, o maluco tá com uma sniper ali, eu acho, hein Ai, 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 vai tomar dano Vai tomar dano Não, 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 não toma dano Não, não toma dano, não Toma dano, não Toma dano, não Vamos, vamos, vamos Vamos tomar um pouquinho Vamos tomar um pouquinho Recuperar aqui a vida Beleza Recuperamos a vida Ai, ali tem aquela Aquela área ali, cara Aqueles matinhos A pessoa consegue se esconder, entendeu Então é embaçado Tem um maluco ali, ó Opa, morreu ali Nossa Ah Bazuqueiro, mano O Zé Bazuqueiro matou a gente, mano Ele conseguiu pegar Essa bazuca Ela cai nos drops, cara Então É, acontece isso daí Às vezes o cara acha aí, meu amigo É difícil Se o cara acertar Sem chance Matamos três Pelo que eu entendi Vamos jogar mais uma, galera Porque é muito legal, realmente, ó E vamos lá Cair aqui com o nosso flash E vamos ver o que vai dar aqui, cara Preciso de armas Primeiro armas Primeira coisa que você precisa pegar Quando você cair É arma, mano Pega a arma Depois você vê o resto Porque senão Um nego vem aí e te mata Porque você tá sem arma, tá ligado Você não consegue revidar Então Pega a arma Depois pega escudinho Essa é a ordem que eu Oriento aí Que eu dou a dica Pra vocês pegarem Arma Depois escudos E depois Procura aí bala Ou melhorar a sua arma Vou pegar aqui mais um escudo Aqui também grandão Que é bom E vamos dar uma olhada aqui Porque tem mais pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem kit ali embaixo Kit eu não tô na necessidade Por enquanto Vamos ver o que tá aparecendo aqui Vamos lá Por enquanto tá tudo ok Hum, matinhas, mano Matinhas Eu não tô muito na pegada De matinhas, não É, esse é aquele aqui Atira longe Beleza Acertamos um pouquinho Nele já Demonstrando ali Naquele ali Matamos 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 aquele ali Matamos aquele ali Beleza Pegar um escudinho Dele aqui De leve Começamos a atirar ali Vamos aqui pegar esse escudão De leve aqui Escudão aqui é bom, hein Esse escudão aqui É bacana Matamos Beleza Todos os escudos possíveis E aí vamos tentar pegar Esse maluco aqui Matamos também Matamos também Boa Estamos na safe Com escudo Com vida Agora vamos aí Em busca, hein Porque já matamos 3 E Tem Somente mais 14 Vamos ver se a gente consegue finalizar Vamos ver Opa Matamos ali 4 Beleza Matamos já 4 Pegar mais escudo aqui Já tem mais um cara ali Ai, acabou minha arma Agora que eu vi Agora que eu vi Acabou minha arma Preciso pegar uma arma Meu Deus Preciso de arma Preciso de arma Agora que eu vi Que eu perdi minha arma Pegar essa aqui Pegar esse kit Aqui também Pra completar minha vida E aí eu volto pra safe Pra poder Tentar finalizar Porque, mano Matamos Boa Matamos 5 Agora aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se a gente consegue Finalizar mais algum aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não tenho mais Vida, né Não tenho mais vida Tá osso aqui pra mim Não temos vida Vamos ver se a gente pega Aquele ali Se a gente conseguisse pegar É ser lindo Deixa eu ver Pegar 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 Tá Eu e o maluco Eu e o maluco Peguei a vida Peguei a vida Matamos Ganhamos Vencedor Conseguimos ganhar Matamos o último Nós conseguimos Vencedor Muito bom Combatente Muito bom Primeira vitória Do vídeo Conseguimos Show de bola Até que veio Mais tranquilo Do que eu esperava Mas matamos bastante Pelo jeito Vamos ver 6 mortes Matamos 6 caras E é isso aí 6 mortes Nessa partida Conseguimos Vencer aqui Ao vivo Jogando aqui com vocês Então 6 mortes E a última foi muito bom Porque aquela última vida Que eu peguei ali no final Foi o que me salvou Eu consegui pegar ela Sem tomar dano dele Porque eu usei o carro Como escudo E aí A vitória veio Rapaziada Foi muito bom Então é isso Esse é o Battlelands Royale O novo Battle Royale De celular Que tá fazendo sucesso demais E é muito legal Muito bacana E as skins são muito bonitas Olha isso aqui É muita skin E agradecer novamente A Battlelands Royale Que mandou aí 10 mil moedas Deu pra comprar o passo inteiro E ainda sobrou 5.400 moedas É isso aí galera Se você curtiu Já vai deixando aquele like Se inscreve no canal Se você quiser mais vídeos De Battlelands Royale Comenta aqui embaixo E é claro Não esquece Se inscreve aí Mulecada Estamos aí Próximos de 910 mil inscritos Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui